Oi turminha, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos começar? Pega a sua apostila lá na parte de português. Nós estamos falando sobre a letrinha que. Vamos repetir a família silábica? Quá, que, que, co. Tá bom? De novo. Quá, que, que, co. Que quadro lindo foi feito com aquarela. O peixinho está rindo ao ver a cara dela. Você vai passar por cima da família silábica, tá bom? E vai fazer embaixo, igual a professora fez aqui, ó. Agora você continua a família silábica, tá bom? Aqui também, mais uma vez. Passa por cima e põe a família silábica aqui embaixo. Aqui nós temos palavrinhas, olha só. Queijo, quero, aqui, quase. Agora você vai passar por cima e depois vai escrever as palavrinhas sozinho nesse espacinho aqui, ok? Aqui nós temos uma frase. Então, ó, o queijo é feito de leite. Tem que escrever aqui, copiar as palavrinhas, tá bom? Igual a professora. Aqui, meus amores, olha só. Nós só podemos circular o que começa com a sílaba indicada aqui, ó. Então, vamos ver o que começa com o quá. Mala. Mala não começa. Mala. 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 Mala Até a próxima!